O que é o Senhor? Vai nos propiciar essa oportunidade, mas, graças a Deus, deve ser a décima terceira, décima quarta, das que temos que visitar, não é aquela visita oficial como eu planejei visitar uma coluna dentro de uma escala, mas essas são oportunidades que Deus está nos dando, de aniversário de pastor, de inauguração, essa é uma delas, e com alegria a gente veio para ver de perto, os irmãos aqui, os interagimos, e os irmãos que viemos aqui, mais um de Deus, para ajudar a igreja, para ajudar a obra do Senhor, nos trocarmos como amigos, os irmãos, companheiros, da igreja, do ministério, para qualquer coisa, O que é o Senhor? 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 Tão difícil para a igreja, a perda do pastor, do pastor, do pastor sobrinho, mas alguém tem que viver, como é nós, esta oportunidade, esta igreja, temos eles, irmãos, que sabemos a grande responsabilidade, mas a nossa preocupação, irmãos, é ganhar almas por bem de Deus, preparar o corpo de Deus para o arrebatamento, ser exemplos para os irmãos, e nos colocar como pais, para os mais velhos, como irmãos, para a nossa idade, e como pais também para os mais novos, ou seja, os mais velhos eu tenho como meus pais, mais novos como irmãos, mais novos ainda como filhos, temos cuidado a melhor forma, Graças a Deus, temos companheiros, contado com companheiros, que tenham um lado conosco, e a obra do Senhor segue avante, vitoriosa, sem impedimento algum para a glória do Senhor. Meus irmãos, quero recordar-me ao Salmo 126, verso 3, que retrata de fato o que ocorre em nós,